...vertical sua mesa fechada e travada. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o fluxo, coloque-a no seu rosto, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Se estiver acompanhado de uma criança ou alguém que necessite de ajuda, coloque a sua máscara primeiro antes de ajudá-lo. Caso seja necessário, luzes de emergência ao longo da cabine, no peso e no teto, indicarão caminho para oito saídas. Se inscreva no canal. Música Eu faço tudo pra chamar sua atenção, de vez em quando eu me desprecho pelas mãos. Música 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 Música